A experiência para alcançar certificações no setor lácteo foram debatidas nesta quinta-feira durante encontro de representantes do setor leiteiro e da missão governamental que está na Europa. O encontro ocorreu na Casa do Leite em Paris. Conforme o coordenador técnico da FAMURS, Mário Ribas, do Nascimento, a ideia é promover a troca de experiências para que o Estado avance neste setor. O que nós podemos levar daqui é esse conhecimento, essa possibilidade de levar a experiência francesa para o Rio Grande do Sul em termos de indicação geográfica, para construirmos uma política de indicação geográfica, de eliminação de origem e de procedência dos produtos lácteos e produtos de modo geral do Estado do Rio Grande do Sul. Uma outra questão importante foi o interesse da Sodial, uma cooperativa muito grande aqui na França, de se instalar no Brasil. Já compraram uma pequena planta em Minas Gerais e querem se expandir a sua área de atuação. E o Rio Grande do Sul é um foco de investimentos também da Sodial para os próximos anos. Então é importante essa relação comercial, esse conhecimento da potencialidade da França, a experiência francesa, em relação à cadeia produtiva do leite no Estado do Rio Grande do Sul. A ideia é levar técnicos franceses para o Estado e aperfeiçoar os processos para a obtenção de certificações, como as de denominação de origem e indicação de procedência.